Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde também à Dra. Margarida Correia Aguiar. Eu queria agradecer essa intervenção que foi muito detalhada e se calhar concentrava-me aqui noutra operação da GNB Vida, que hoje de manhã também já tivemos a ocasião de conversar um pouco com ela, com o seu antecessor. Em esse caso deixava-lhe duas perguntas. Uma, relativamente ao acompanhamento que fez sobre a fase final do negócio de venda da GNB Vida, uma vez que de manhã o seu antecessor deu conta que a ASF tinha só posto à venda, portanto, enfim, às empresas do Lindbergh e que a solução encontrada de cedência da posição contratual, enfim, diríamos assim, já não foi seguida pelo seu antecessor. E, portanto, gostava de lhe perguntar se, de alguma forma, já acompanhou esta parte e em que medida é que a ASF, enfim, fez a sua atividade de regulação até à não-oposição a essa venda. Portanto, se todo esse processo, como é que o acompanhou? Como é que a ASF o acompanhou? Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, com efeito eu acompanhei esta operação para sermos objetivos e concretos a partir do início das minhas funções, em 19 de junho de 2019, sendo que, se bem me recordo, a ASF recebe em maio de 2019, portanto, ainda na anterior presidência, um pedido de não-oposição a aquisição da GNB Vida por parte da SBIC Portugal, empresa que estava constituída para a sua aquisição e também do fundo APAX, que seria, digamos, o detentor, viria a ser o detentor desta SBIC, isto é uma cascata de entidades detentoras da GNB Vida. Portanto, esse pedido entra em maio de 2019 e, portanto, o que fizemos a partir daí foi aquilo que é habitual fazer quando estamos perante solicitações de não-oposição à aquisição de operações de controle, que era o caso, ou de participações qualificadas. Portanto, concretamente, essas iniciativas passaram por verificar a idoneidade e a capacidade financeira do grupo que se propunha adquirir a GNB Vida, a sua solidez financeira e também a idoneidade e a capacidade, no que diz respeito mais às competências, digamos assim, daqueles que viriam a ser os gestores da empresa, que viesse a ser, da empresa uma vez adquirida. Isso foi um processo que, enfim, são processos muito morosos porque implicam a consulta a várias autoridades nacionais de supervisão e foi o que se fez, dado que o grupo APAX tem várias operações na Europa e, portanto, não estando apenas em causa naturalmente do grupo APAX, mas também um conjunto de gestores que pertenciam ou que pertencem às empresas que são relevantes na cascata que iria deter a GNB Vida, pois era necessário averiguar da sua idoneidade. E foi isso que se fez, junto a uma série de entidades de supervisão. Obtivemos, eu diria que foram sete ou oito entidades de supervisão europeias que foram, portanto, inquiridas que responderam com exceção, penso eu, agora o doutor Vicente Codinho pode-me dar aqui uma ajuda, da francesa. De resto, todas responderam, estamos a falar do Reino Unido, estamos a falar da Autoridade da Jurisdição de Guersenei, estamos a falar do Bafim, estamos a falar da Irlanda, estamos a falar de Luxemburgo e, portanto, de uma série de jurisdições que nós não podemos deixar de consultar quando estão em causa de oposições deste tipo. Nenhuma destas entidades fez qualquer, digamos, nos deu qualquer indicação de incapacidade, falta de idoneidade, ou registro de sanções, ou registros negativos de apreciação de investimentos, de gestão de investimentos, ou de gestão, digamos, corrente de atividades. E, portanto, deste ponto de vista, estavam reunidas as condições para haver uma não oposição. Aqui era muito importante também, eu faço notar que a GNB Vida era, porque já não é, não é? Era uma empresa de seguros muito dependente do, então, Banco Espírito Santo e do, então, Novo Banco. Tinha apenas um canal de distribuição de produto, que era o canal bancário. Portanto, havia que assegurar, também, nesta transação, que a companhia iria ter condições para oferecer os seus produtos e vendê-los. Portanto, iria ter condições para ter clientes que estivessem interessados na aquisição da sua carteira de, na sua oferta de produtos. Isso implicava o quê? Implicava que, digamos, no purchase agreement, no acordo de compra e venda a fazer com o Novo Banco, ficasse assegurado, era esse o ponto de vista da ISF, que ficasse assegurado que, durante um período suficiente, esse canal estaria à disposição, efetivamente, para que a companhia pudesse, no fundo, vender os seus produtos e tivesse tempo para alterar, eventualmente, estratégias comerciais para a colocação dos produtos. Inicialmente, julgo que houve uma, digamos, uma perspetiva de garantir esse canal por um período que era um período relativamente curto, três anos, e foi a ISF que, enfim, exerceu, enfim, a sua autoridade de supervisão, para que esse período fosse prolongado por 20 anos. Portanto, são 20 anos, há um primeiro período de 5 anos, de exclusividade, é importante também aqui referir, que depois pode ser renovado... Já agora, sem querer interrompê-la, e no âmbito da vossa atividade, têm dado conta que esse canal está aberto e que tem estado a funcionar? Portanto, há uma evolução positiva na gestão dessa empresa? Nós consideramos que há uma gestão positiva na gestão da empresa. Com dificuldade, não passou muito tempo desde a venda da empresa, e é preciso ver que a empresa foi vendida com uma carteira muito desgastada de produto e de cliente. Perdeu muitos clientes, perdeu muita produção, e, portanto, é como quase começar, não digo, não é do zero, mas começar de uma base bastante difícil, e vai levar algum tempo, se é que isso vai ocorrer, depende da ambição dos acionistas e dos gestores em conseguir atingir níveis de produção e, portanto, de balanço idênticos àqueles que se registavam antes da... Muito antes. Muito antes, em 2008, em 2013, 2012, 2013. Uma das questões, e eu acho que por isso é que é relevante para o público em geral este assunto, porque nós tivemos a ocasião também de perceber que a GNB Vida foi perdendo valor e perdendo, enfim, espaço de mercado de uma forma super drástica, diria assim, desde que saiu da esfera do Grupo Espírito Santo e entrou na esfera do Novo Banco, e até à sua venda foi sempre perdendo valor, perdendo mercado, perdendo atividade e perdendo a ação. Falou-se aqui de manhã que, enfim, a sua carteira da Polis tinha diminuído de 2 mil milhões de euros para 100 milhões de euros, que é bastante significativo, o que foi dado como razão para depois também a venda ter sido por um valor muito mais baixo do que inicialmente se estava a pensar. Mas como uma das partes do valor é variável, e vai depender dos resultados que a empresa também tenha para a frente, para o público em geral, enfim, para o contribuinte, interessa perceber qual é a expectativa que vai ter de ainda poder percepcionar algum valor, porque essa margem de possibilidade vai do zero, creio eu, aos 125 milhões. E no fundo era perceber da vida atual da empresa se ela parece melhor gerida do que quando foi gerida até ao momento em que foi vendida. Obrigada, Sr. Deputado. Sim, há uma... Como o Sr. Deputado me refere, o preço desta transação é composto por duas parcelas. Uma parcela fixa que ficou resolvida e uma parcela variável que vai depender também do desempenho da empresa. Como lhe disse há pouco, certamente que teremos que aguardar algum tempo para perceber se a empresa vai ou não conseguir. Isto é uma questão de tempo, não é? Pode não ser só uma questão de tempo, é uma questão de tempo e é uma questão de... De dinheiro é de certeza. Ah, é de certeza. É uma questão de tempo e é uma... Porque vamos lá ver, se este canal de exclusividade funcionar, funcionar, isto é um ativo para a empresa, certo? Agora, não basta ter o canal de exclusividade. A empresa tem que ter uma carteira de oferta de produtos suficientemente atrativa para interessar especialmente quem? Os clientes do Novo Banco, uma vez que se trata de uma rede do Novo Banco. Portanto, ela também está dependente, por um lado, que essa rede funcione bem e, por outro lado, também do sucesso do próprio... Mas das contas a que tem acesso, isso está a acontecer? Nós verificamos que há uma tendência positiva, não com a aceleração que gostaríamos que tivesse. Isso temos que reconhecer que, como lhe digo, vai levar muito tempo e vai depender de muitos fatores. não apenas ter o canal, ter o canal por 20 anos, que foi uma condição que nós colocámos, é muito importante aqui neste... Porque, justamente, o desponto do canal é, digamos, uma... É também um fator para proteger exatamente aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir. Sim. A nossa... Digamos, no fundo, proteger perda de valor e, pelo contrário, assegurar que há condições do lado dos canais de distribuição para, realmente, acrescentar valores. Pois. A nossa preocupação, neste particular, enfim, uma das muitas, mas neste particular, efetivamente, é essa possibilidade de valor que o contribuinte, em geral, ainda pode conseguir ir buscar caso a empresa seja melhor gerida. Porque se os donos da GNB Vida se comportarem como os donos, entretanto, da tranquilidade, que valorizaram a empresa e a venderam, neste caso particular da GNB Vida, pode ser que o público, em geral, fique a perder um bocadinho menos do que está a perder com este processo, por enquanto. E, no fundo, era perceber um pouco isso, uma vez que, e foi uma questão que nós tínhamos colocado aqui, se o interesse do novo banco, naquele momento em que tinha que vender a GNB Vida, era mantê-la com o melhor valor possível e, se a administração da GNB Vida, na altura, também o interesse que tinha era mantê-la com o maior valor possível, isso não foi um sucesso, nessa fase. Senhor Deputado, esta empresa perdeu muito valor. Durante anos, perdeu muito valor. E, portanto, tem agora um potencial, eu diria que também tem um potencial de crescimento e de valorização. Assim o canal funciona, efetivamente, assim se cumpram as condições do acordo que ficou estabelecido entre a GNB Vida e o novo banco, para que seja possível recuperar valor. Valor para a empresa e valor, naturalmente, indiretamente para os contribuintes, como o senhor deputado referiu. Já agora, acho que é um número importante a referir. Em 2013, a GNB Vida tinha um ativo de 8 mil milhões. Em 2000, vem a decrescer, vem por aí fora a decrescer, em 2018, tinha um ativo de 4,8 bis. Depois recuperou, em 2019. Em 2020, desce um pouco, porquê? Porque isso aconteceu com todas as empresas seguradoras devido exatamente à pandemia, não é? Portanto, há redução de produção e, portanto, há aqui um impacto, digamos, sistémico. Mas, o que se nota é uma recuperação, já em 2019, há alguma recuperação e, portanto, nós, passando o ano de 2020, que é um ano muito atípico, nós já estamos a recuperar, o setor segurador está já a recuperar em termos de produção, acho que é um ponto também a referir e, portanto, não há razões para esperarmos e é do interesse da própria, do acionista, certo? Que adquiriu a GNB Vida valorizar a companhia e, portanto, não temos razões para pensar que tal não vai suceder. Mas está de boa saúde, tem bons rácios de solvabilidade, está, financeiramente, a empresa está bem, mas é importante referi-lo, não é? Está bem. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.